Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andal. Começamos ali pela sala, esta é a varanda, a gente vê que bate bastante sol, a vista. Ali ao fundo, à direita, é a porta de entrada. A sala tem uma boa abertura para a cozinha. Mas antes vamos conhecer aqui o quarto. O quarto tem a mesma vista da varanda. Deixou o banheiro. E agora vamos conhecer a cozinha e a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.